Olá pessoal, ela é a Mica e ela é a Mandis. A gente já começou metendo louco, porque... Já começamos bem, porque hoje é segunda, sabe como que é segunda-feira, né? E hoje a gente vai fazer um negócio muito louco aqui. Muito louco. Eu quero só ver. Hoje a gente vai ensinar pra vocês a fazer esfoliação no rosto com fubá. Uma colher de fubá. E o que mais? O que mais? O que mais? Mel, que já que é pra bagunçar, vão bagunçar direito. Nas pesquisas que a gente fez, o fubá, ele faz a limpeza completa da pele. Ai, é desastrada. Gente, é pior. E eu derrubei o mel. E ela derrubou o mel. E o mel foi o que? Antibactericida. E o mel, ele é antibactericida. Aí a gente vai misturar tudo aqui. Você mistura pra mim não derrubar. É, porque não dá não. Pera aí, galera. Porque, gente, se eu misturar, a gente vai ficar sem vídeo. Porque eu vou derrubar tudo. E acabou o mel. Galera, esse mel é maravilhoso. Tá pra tomar, viu? Se vocês precisarem, vocês podem pedir aí no canal que a gente tem um fornecedor de mel ótimo. Tem mesmo. Direto da abelha. É. Fornecedor ótimo. Vai atrás de abelhas, querido. Ele sabe já. Ele já... Ele tem uma... O que é que fala? Não sei o nome. Ah. Alguma coisa... Que cuida de abelha. É. Esse nome aí. Apicultura. É, não é? Deve ser. Gente, fica uma meleca. Calma aí, galera. Pera aí, que se eu tirar daqui de onde tá agora... Não. Vai fazer meleca. Tirar os meus olhos. A partir de agora ela não enxerga mais. Eu só vejo umas coisinhas ali, ó. Tem umas pessoas ali, viu? Umas pessoas misericórdia. Tá amarrada. É. Pode passar. Ó, falando aí, ó. Eu acho que esse aí, ó. Vai dar pra nós duas, ó. Tô vendo um pouquinho de mel. Não quer mexer o outro? Ah, eu vou mexendo enquanto você vai passando. Mas eu acho que esse aí vai dar pra nós duas. Eu vou prender um pouquinho esse cabelo. Galera, ele virou uma paçoca. Deixa eu ver. O cheiroso fica, fica com cheirinho de mel. Dá vontade de comer. Mas não come um pouquinho. Dá vontade de barriga. Será que se fazer um bolo de fubá e tacar um mel em cima fica bom? É, o cheiro desse treino fica bom, né? Acho que isso fica bom, né? Ela tá falando, ó. Não. Mas aí... A gente tem que comprar mais mel. Tá bom. Então vamos... Fornecedor de mel, por favor, entrar em contato. É. Nossa, o mel acabou. Agora, pessoal, a gente vai passar no rosto, tá bom? A melequinha. Pra poder esfoliar bastante a nossa pele. Deixar 15 minutos. Isso. Depois lavar, de preferência com água fria. Isso, água bem geladinha. Vamos lá. Eu como ela já bateu lá, ela confia. Mostra lá o dedo. Vamos lá. O que eu não faço pra grana? Começar pelo nariz, que é onde tem mais necessidade. Tem que sempre movimentos circulares. Movimentos circulares. E leves. E leves. Porque lembrando que é um esfoliante. É, esfoliante. Mas vai arranhar a pele. Mas vai arranhar tudo a sua cara. E aí não vai dar certo. A outra vai sempre na sobrancelha, olha. Não, tô no cabelo. Olha que eu tô com o cabelo. Ai, gente. Como a gente... Gente, tem um gosto bom. Foi sem querer, amiga. Calma aqui, ó, no meu bolso. Ai, gente. Ela acha que é pra ficar amarelinha, viu, gente? Mas não é. Porque é só um pouquinho. É só pra esfoliar, amiga. É que minha cara é muito grande, ó. O tamanho dessas mochilhas. Parece areia. Uhum. Parece, tipo... Tá começando a me dar agonia. Quero ver a minha cara. Quero ver esperar. 15 minutos. Quero ver a minha mulher. Amiga. Você tá tão bonita. Para de não tá bonita. É só um charme, gente. Olha até com a cara parecendo cocô de neném. Ai. Porque se a minha tá com cocô de neném e a dela. Foi uma simples diarreia. Simples. Coisa pouca, gente. Coisa pouca. Não é que eu tenho que valorizar essa naba aqui, ó. Movimento circular. Movimento circular. Daí agora, gente, espera 15 minutos e lava o rosto, tá bom? Com água fria. Que a água que a gente não faz bem. Ai, dá vontade de coçar o nariz. O que eu tô fazendo? O povo vê que dá vontade mesmo. Gente, já volto pra mostrar o resultado pra vocês, galera. Beijo. Beijo. Voltamos, pessoal. Depois de 15 minutos. Com a cara sem make. Né? Ó. Ela deixa muito macia a máscara. Muito gostosa. O rosto fica. Vale a pena experimentar. Vale mesmo. Vale a pena provar. E depois vocês tiram foto sem make também e manda pra gente. Por favor. Que só a gente pagando o mico não rola. Gente, eu confesso pra vocês que na hora que ficou assim, deu uma certa agonia. Eu falei, não vai funcionar. Não vai. Vou ficar com a cara toda arranhada, toda... E, gente, realmente, na hora que você começa a lavar, você passa a mão na sua pele e você já sente. Quando você vai enxugar com a toalha, pela toalha você já consegue sentir o quanto o teu rosto fica lisinho, fica limpo, fica bem bacana, vale a pena. É uma opção muito boa, né? Pra quem... É, pra quem tá sem grana aí fazer. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de... Se inscrever no nosso canal. Se inscrevam no nosso canal, dá um joinha. Tá bom? E nos próximos vídeos tem mais aventuras nossas por aí. A gente vai ver se a gente consegue pegar mais umas receitinhas caseiras pra poder passar pra vocês. Gente, vocês podem também deixar sugestões do que vocês querem que a gente grava. Por favor, sugestões. A gente tá precisando. É isso aí. Beijão, galera. Até mais. Beijo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.